Mandelão dos Frux Olha só que baile bom Eu já tô embrasadão Com meu copão na mão Já subiu, varou o balão De marola com os guia Avistei uma novinha Tava toda safadinha Usando o lançado bom Usou black lança Tua bunda balança É o David M.M. Tá ligado? Pada esse nome Usou black lança Tua bunda balança Usou black lança Tua bunda balança Usou black lança Tua bunda balança É o David e o Boladinho Estourando os autofonantes Que popô é esse? 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 Eu já tô embrasadão, com meu copão na mão Já subiu o varô balão Uma rola com mosquia, avistei uma novinha Tava toda safadinha, usando o dançado bom Usou Black Lança, tá bom da balança 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 Que popô é esse? Que popô é esse? David Dippe, tu desce, desce, desce David Dippe, tu desce Pode um ela desce, desce, desce Pode um ela desce Pode um ela desflux